Olá, amigos do YouTube, gostei de vocês mais um gameplay de Hill Climber Racing 2 e hoje vou comprar mais um veículo para o game. A galera pediu bastante para eu testar os veículos, nem que eu demore um pouco mais para ter os veículos no máximo, mas aí eu vou testando eles e já ajuda vocês a decidirem se compram ou não. Desta vez é o carro de Rally, que custa 70 mil moedas. Ele é carinho, se for ver tem vários outros veículos que são mais baratos, mas eu achei ele muito incrível visualmente e parece que é um bom veículo, pelo menos eu imagino que deve ser. Deve ser um veículo 4x4, mas isso a gente vai descobrir aqui neste gameplay. E está na descrição dele, corredores de Rally fazem de lado. Eu acho que é uma tradução que ficou um pouquinho estranha, mas acho que eles querem dizer por fazer drift, que os corredores de Rally fazem muito drift. Quando você vê aí Rally profissional, é bem legal o drift que os caras fazem aí na terra. Mas bora lá então, vamos adquirir ele, vai custar 70 mil moedinhas, show de bola. Já tenho a melhoria gratuita, vou colocar ele aqui para melhorar o motor. Olha, assistindo o anúncio, isso é muito bom. Show de bola, sempre melhoria gratuita, é muito bem-vindo. E deixa eu ver se a buzina dele... Bacana a buzininha dele. Vamos melhorar então o motor aqui, para ele ficar mais rápido e ter um turbo melhor, né? Mais velocidade e um turbo melhor, ou seja, vai acelerar e ter uma velocidade final maior. Os pneus também têm que ser melhorados, é claro. Tem o turbo em si, né? Para conseguir aceleração e torque mais rápidos. E o câmbio vai fazer com que ele troque, marcha mais rápido e vai otimizar a aceleração. Olha só então, cara, todos os pontos aqui são muito importantes. Esse é um dos veículos que eu vi até agora que mais importa você upar todos os itens. Caramba, não adianta você upar só o motor, só o pneu. As outras coisas também são de extrema importância. Deixa eu ver se visualmente eu tenho alguma coisa para mudar nele aqui. Acho que não, né? Ah, só tem uma rodinha diferente para colocar, mas acho que essa padrão aqui está mais bacana. E como ele é um veículo que eu não melhorei para valer, vamos aqui no modo aventura, né galera? Vamos primeiro no campo, depois eu quero ir na floresta. Vamos ver como é que ele se sai. Vamos no campo, vai. Vou só um pouquinho aqui. Nem quero ir tão longe, vamos só ver como é que ele é. Vamos lá. Olha só, já deu para ver que ele é um veículo que não dá uma arrancada monstruosa, que nem alguns veículos dão. Mas, cara, estou achando interessante que ele é bem diferente de qualquer outro veículo que eu já dirigi aqui no game. Está me dando uma impressão de um veículo mais pé no chão. Mais pé no chão não, mais roda no chão. Tem que mudar um pouco esse ditado, esse modo de falar aqui, né? Mais roda no chão. Porque, cara, ele fica realmente mais fixo ali no chão, mas ao mesmo tempo ele não fica arrastando como o Fórmula, por exemplo, né? Ele fica bem fixo aqui no chão, mas ele tem uma suspensão legalzinha. Pelo menos é a primeira impressão, tá? Primeiros segundos aqui pilotando o carro de rali. Cara, interessante. Interessante. Ele tem uma velocidade legal. Eu vi aqui que parece que é 4x4 mesmo quando acelero. Eita! Não, 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 não. Ah, ele tem a proteção ali superior, mas acabei me ferrando. Bom, já é bacana que a gente vai agora na floresta. Vamos ver como é que ele fica na floresta aqui. O nosso carrinho de rali. Olha, já dá pra melhorar alguma coisa. Eu vou melhorar o câmbio. Show de bola. Não esquece de deixar seu gostei aí no vídeo, hein? Se você curte aqui os gameplays de Rio Climb Racing, quer que eu continue com a série, deixa seu joinha. E pra ajudar ainda mais, se possível, compartilhe, hein? Já também não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição. E olha, veículo interessante, galera. Lembrando que eu melhorei pouquíssimo ele, né? Tem muito o que melhorar, ou seja, ele vai oferecendo um desempenho muito melhor do que tem agora. E gostei. É um veículo que fica bem fixo no chão. Não fica aí muito saltitante. Mas, ao mesmo tempo, também não é um veículo que anda arrastado no chão, como eu falei pra vocês, que é o Fórmula, né? Ou até o carro esportivo, que é um veículo que parece que fica mais ali no chãozinho. Eu não sei explicar, cara. Só pilotando aqui pra você sentir essa questão aí. É um veículo bem estável. Acho que um dos veículos mais estáveis que eu usei até agora no Rio Climb Racing 2 aqui. Olha só, eu acelero, cara. Mesmo quando eu já tô inclinado e eu acelero, ele não empina muito. Porque parece que ele tem aquela parte de trás que ajuda ele a não empinar demais. Sabe aquela parte do para-choque traseiro? Onde fica o escape ali também. Cara, interessante. Gostei muito. O design ficou muito bonito. É um veículo muito top. E também o design ficou bem feito porque o personagem não fica com o capacete pra fora. Tem alguns outros veículos que... Cara, tem uns bugzinhos que o personagem vai um pouco pra fora. Esse aqui não. Ele aparece com o capacete. Embora o capacete é grandinho, ele fica aparecendo direitinho só ali dentro do veículo mesmo. Isso aí ficou uma coisa, um detalhe bem feitinho aqui do game. Não esqueça de conferir meus outros vídeos de Hill Climb Racing 2, hein? Já tem dezenas de gameplays do jogo aqui no canal. Inclusive, eu tenho feito lives do jogo pra vocês. Então, não esqueça de acompanhar aí a série de Hill Climb do canal. Tem os outros carros que eu já comprei. Outros carros que eu já upei ao máximo. Esse veículo, com certeza, vou upar ao máximo quanto antes. Tô curioso pra ver ele aí com desempenho ainda melhor. Vamos ver se consigo ir longe aqui na floresta, né? Que é o cenário que ele deveria ir melhor, né? Na floresta aqui, porque tem algumas partes com lama. Tem essas partes aqui. Que o carro de Rally faz mais sentido. Ele tá sendo utilizado. E comenta também aqui embaixo. Você já upou esse carro no máximo? Como é que ele fica? Valeu a pena? Quero saber as opiniões da galera. Quem aqui já comprou ele, já upou. Comenta o que que acha neste veículo. Olha, galera. Pelas primeiras impressões aqui, eu recomendo sim. Parece um veículo bem estável. Se você se incomoda com aqueles veículos tipo Monster Truck. Monster Truck, cara, é uma loucura controlar ele. Até mesmo o Super Diesel, que é muito mais estável que o Monster Truck, também é uma loucura às vezes. Você acelera, ele sai empinando pra caramba. Esse aqui não. Vocês viram ali que tinha umas partes que eu tava até sem velocidade na hora de subir uma montanhazinha, né? Na hora de um morrinho, olha só, tô sem velocidade. Eu acelero e ele fica no chão. Ele dá uma empinadinha, uma coisa de leve. Cara, isso é muito legal. Muito legal, cara. E eu quero ver também as personalizações que eu for desbloqueando pra ele. Ele é um veículo que pode ter aí um visual incrível. Claro que eu também quero ver peças pra ele, galera. Não coloquei peças ainda. Verdade, né? Eu tenho que ver isso mais tarde. Colocar aí umas peças bacanas. Mas isso, aguardem que eu trarei vídeo. Eu vou trazer vídeo, galera, dos carros que eu melhorar ao máximo. E depois que eu trazer um vídeo melhorando o carro ao máximo, eu também quero ver se eu trago a combinação perfeita de itens pra cada carro, tá? Eu vou testar os itens que dá pra ter em cada carro. Pra isso, eu tenho que jogar mais, pra desbloquear todas as peças, né? Que a gente pode aplicar num veículo. E aí, eu trago pra vocês a melhor combinação pra um veículo. Eu trago pra vocês as melhores peças que mais combinam pra você tirar o melhor proveito das características de cada veículo que a gente tem no game. Esse aqui, inclusive, eu tenho que olhar as peças depois que eu cheguei nem a olhar, né? Tem que ver se eu devo. Eu devo ter algumas, certeza. Tem muitas peças que são meio que universais, né? Você tem aí pra todos os veículos. Então, eu tenho que olhar lá depois o que eu tenho. E olha só! O veículo pouquíssimo melhorado, galera. E eu já estou aqui, ó. Progredindo sem problema algum. Olha só! Eu tava sem velocidade pra subir esse morro. Sem velocidade praticamente alguma, cara. E eu subi sem problemas. Vocês estão vendo que bacana que ele é? Sem nenhuma peça equipada. Pouquíssimo melhorado. E eu tô ali subindo numa boa as colinas. Será que eu vou quebrar meu recorde aqui? Meu recorde é de... Eita, ó! Aqui já não deu. E eu bati na frente dele. Olha só! Bati na frente e já tá saindo fumaça do motor. Eu bati feio a frente ali antes. Tá saindo fumacinha. Mas não faz mal. Cara, interessante, hein? Então dá pra gente quebrar o motor, será? Será que se eu quebrar, bater muito a frente, eu perco o veículo? Bom, não sei ainda. Quem sabe a gente descubra. Espero que eu não descubra isso nesse gameplay. Eu quero tentar bater meu recorde aqui. Vamos ver. Falta só 300 e pouquinhos metros aí pra gente quebrar o meu recorde aqui nessa pista da floresta. Eu espero que vocês estejam curtindo o gameplay, viu, galera? Eu curti bastante gravar aqui pra vocês. Gostei de ter adquirido o veículo. Valeu a pena ter testado ele. Inclusive, é bacana essa questão de eu estar testando veículos ao invés de estar melhorando todos ao máximo quanto antes. Porque custa muito caro melhorar o máximo. E às vezes eu tô melhorando demais um carro ao máximo que eu podia estar pegando outro melhor, vendo uma alternativa melhor. Por exemplo, esse carro de rali, cara, eu achei incrível. Eu achei incrível mesmo. Eu acho que vai ser um dos que eu vou focar minhas moedinhas aí pra melhorar o quanto antes. E lá vem uma subida sinistra. E olha só, difícil pra caramba. E não rolou, cara. O carro de rali não deu conta de subir ali. Esta subida bem difícil, né? Essa montanhazinha ali complicada. Até voltei atrás e, cara, ali atrás tem aquele limite que o jogo vai impondo, né? Quando você tenta retornar. E não vai rolar, né? Ele não vai dar conta. Também, coitado. Não melhorei muito ele. Tem que melhorar bastante ainda o carro de rali. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dele. Quem já tem ele, comenta aqui também. Com mais detalhes. Se vale a pena melhorar ele e tal. Se você achou ele um veículo bom. Pra que tipo de pista seria. E, cara, olha só. Dei conta. No último instante dei conta que de subir aí sim. Então dava conta. Olha só. Eu achei que não ia conseguir, cara. Na moralzinha. Só que agora o problema foi o combustível, né? Eu precisava de mais combustível. E, vixi, acabou. Mas, galera, não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Links aqui embaixo na descrição. Outro recado importante pra vocês é o seguinte. Agora eu criei um canal na Twitch. Me segue lá. O link tá aqui embaixo. Seja um dos primeiros seguidores lá no meu novo canal. Que eu vou tentar trazer alguns conteúdos lá. Mas, por enquanto, é só um canal mesmo. Pra garantir o meu nome lá na Twitch. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse gameplay. Da gente aqui comprando e dando uma leve melhorada. E jogando com o carro de rali. Um grande abração a todos. E até o próximo vídeo live aqui no canal. Marcelo Souza F. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti